Olá maravilhosas, diretamente de Nova York e eu decidi, eu viajando a Tafarel fazendo esse vídeo de comprinhas já na viagem todo final do dia ela tirava um tempinho pra gravar as comprinhas do dia e eu achei isso muito legal porque a gente não vai levar nota fiscal, caixa, essas coisas, a gente não vai levar na mala então eu consigo mostrar nas embalagens e de fato o valor de cada compra pra vocês sem perder notinha, porque eu não vou levar as notinhas, então a gente acaba esquecendo valores e eu queria passar com valores pra vocês, tá? então depois de um dia cheio, gente eu tomei uma chuva, olha o meu cabelo como ele tá, eu tomei uma chuva, porque a gente não tem guarda-chuva tomou uma chuva e eu trouxe um guarda-chuva muito pequenininho, aquele do meu da Shein, só cabe eu aí eu tenho que dividir com o Gi e deixa eu limpar vocês que eu acho que vocês estão um pouquinho sujas aí o meu cabelo tá todo esboaçado por isso que eu tenho que lavar ele e eu vou mostrar agora pra vocês as minhas comprinhas eu comprei muita coisa no Outlet, a gente foi até New Jersey, que é um Outlet muito famoso aqui de Nova York porque lá não tem uma taxa, né? na verdade eu senti que os produtos, os valores são as mesmas coisas o que muda é que algumas lojas valem muito a pena, porque eles aplicam desconto na etiqueta tipo a Tome, essas lojas, a roupa lá, sei lá, 64 dólares, aí 60% de desconto em cima do valor sai pela metade daquele valor, né? então vale a pena, mas tem outras coisas que não valem, tipo loja da Vans, no final a gente viu que não valia a pena lá no Outlet porque aqui na The Times estava rolando a mesma promoção que era, tipo, levando um tênis, o segundo saía com 50% off na loja toda e lá ainda assim tinha itens que não estavam aplicando desconto nesse Outlet então tem que garimpar, sabe? tem que olhar, garimpar e assim vai então eu vou mostrar pra vocês as compras e aí eu vou falando onde eu comprei cada item, tá? porque tá meio misturado aí até eu separar, vocês entendem, né? que eu tô cansadinha, mas eu vou avisando onde eu comprei bom, eu tô aqui com, vou começar pela Sephora, tô com três sacolas porque eu fui em três vezes na Sephora uma aqui mesmo, em Manhattan, e outra, essas duas aqui são diretamente do Outlet vou mostrar primeiro a de Manhattan, que eu comprei algumas coisinhas básicas e tem a notinha aqui pra eu falar os valores pra vocês, deixa eu ver aqui gente, olha o tamanho da notinha que eles imprimem, eu acho um absurdo, é muito grande, não precisava ser tão grande assim, enfim, vamos lá eu comprei, gente, esse alquim gel, que é tipo um spray, e ele é muito legal porque eu vou abrir, eu acho que já pra mostrar pra vocês porque, sabe alquim gel? a gente não aplica na mão, esse aqui é muito mais fácil porque ele é tipo um sprayzinho e aí você aplica, ó, na mão, passa e pronto, hum, cheirinho bom de lavanda, bem gostoso ele foi 10 dólares, eu lembro que ele foi 10 dólares e... coisas aleatórias aí eu comprei esse aqui, que é o corretivo Born This Way da Too Faced eu não sei qual que é o valor dele no Brasil, eu queria comprar ele e eu aproveitei que eu já estava aqui pra comprar, todo mundo fala muito bem desse corretivo eu testei na loja, eu amei, a cobertura dá até mesmo pra usar como base de tão boa a cobertura que é ele e deixa eu ver aqui qual que foi o valor, ele foi 35 dólares, tá? é, gente, eu comprei o que eu queria comprar, tá? eu não comparei valores com o Brasil então vocês vão fazendo a conversão pra 5, coloca logo 5 de dólar eu não cheguei a pagar 5 reais no dólar, eu paguei tipo 4,90 o máximo mais caro possível porque eu fui trocando pra evitar pegar dólar muito alto, sabe? mas quando forem converter aí os valores em dólar, coloca 5, que aí vocês têm uma noção de quanto foi o valor e daí eu ganhei, ah, eu ganhei uma amostrinha dela aqui, que foi um skin, um body wash skin deve ser tipo um sabonete líquido dessa marca, que eu quase comprei um kit dessa marca que estava lá 30 dólares, vinha 3 produtos, mas aí eu deixei quieta, ela lembra muito uma, é... eu vi aqui, agora eu vi, né, que nem só o janeiro que é uma marca, gente, eu não sei se essa marca é brasileira porque eu já vi vendendo óvio lá fora, mas eu não sei se veio pra cá, eu não entendi outra coisa que eu sempre namorava pra comprar e eu nunca comprava que é o blush orgasmo da NARS, esse blush é muito famoso muita gente gosta dele, ele tem um glitter, enfim e eu comprei um mini, tá vendo? aqui na Sephora, aqui de fora, você consegue perto do caixa, tem vários produtos no formato mini, interval size e assim, de produtos caros que tem no mini então vale muito a pena você passar lá e comprar porque, gente, esse blush vai durar horrores comigo, eu não preciso do full size, sabe? e lá você faz uns achadinhos bem legais pra um valor mais em conta se você já ia comprar aquele item, sabe? esse mini blush foi 17 dólares, eu acho que ele custa 35 dólares por aí, o full size bom, essas foram as únicas compras que eu fiz, né, na Sephora aqui de Manhattan eu vou mostrar agora a do Outlet bom, do Outlet, lá eu gastei um pouquinho mais, gente nossa, tá caro o produto de beleza aqui fora eu gosto muito das marcas brasileiras então eu só comprei alguns itens que eu realmente queria e eu tentei focar em marcas que eu não encontraria no Brasil uma ou outra que eu encontro, óbvio mas o restante eu tentei muito, assim, focar em marcas que eu não encontro lá, enfim ou marcas que eu já queria, alguma de alguma marca que eu já queria primeira delas é, eu queria muito um produto da Gizou Gizou é uma marca de beleza de uma blogueira gringa, né ela é da Irlanda, eu acho é muito legal, eu sou muito fã da marca, do feed da marca eu já me inspirei várias vezes pra fazer meus conteúdos com vídeos deles que eles criam por lá, eles são muito criativos e ela tem uma linha de maquiagem maquiagem? não, acho que não tem maquiagem só produtos de cabelo e agora ela tá vindo com uns produtos de skin também e daí, todos os produtos dela tem composição mel e o pai dela, que é o apicultor apicultor que faz esses produtos pra marca dela ele que cuida da parte do mel, da produção e ela mostra isso, é muito legal, gente e aí eu peguei o gloss, que é tipo um hidratante não é um gloss, né, ele é um hidratante labial e tem vários produtos dela, né mas eu quis muito, eu fiquei muito na dúvida eu pegava o olhinho de cabelo aí lá na Cifal, você consegue aplicar, né testar, eu testei o olhinho, eu achei nada demais, sabe aí eu preferi pegar esse gloss aqui hum, ele tem cheirinho de mel mesmo, gente eu amei, esse aqui não vende no Brasil mesmo então eu fiquei meio animada de comprar ele foi, não foi barato, tá gente foi 32 dólares mas eu já vim preparado pra comprar ele, né eu já queria esse produto então eu aproveitei pra comprar aqui porque no Brasil não tem outra coisa que eu comprei foi a versão mini desse serum é tipo um serum eles chamam que é deixa eu ver aqui é tipo um primer que eles têm lá por lá e essa marca, gente chama Milk é uma marca que tem essa embalagem que eu acho bem bonita eu já vi muita gente falando bem do serum deles aí eu comprei o mini eu tinha o full size mas eu comprei o mini porque olha isso, gente o mini pra mim hum, tem um cheirinho de menta ele já é suficiente e esse aqui ele foi 20 dólares por estar esse serum aí eu comecei continuando de make eu testei esse gloss da Anastasia esse aqui eu acho que tem no Brasil porque a marca tem por lá chama Tan Rosé a cor, nossa eu achei tão lindo, gente olha isso aqui e foi 20 dólares eu achei o valor muito bom e olha o tanto de produto que vem e aí eu testei na mão, né é um gloss bem rosadinho eu tenho um gloss mais pro nude pro marrom eu não tinha um gloss rosa e aí eu testei esse achei ele bem bonito eu gostei e a embalagem linda, né da Anastasia outra coisa que eu namorava pra comprar no Brasil e eu acho que não deve ter sido muito diferente o valor daqui pra lá esse aqui ele foi 40 dólares a gente tá falando de Dior, né Dior é uma marca muito cara esse aqui é o blush Rose Glow que é aquele blushzinho muito famoso que vocês já devem ter visto pela internet por aí ele tem embalagem linda, né gente, dá até dó olha isso dá até dó de usar olha como que ele vem o de Dior então eu namorava muito esse blush há muito tempo aí eu fiz esse investimento pra mim mas não é barato, né gente se vocês forem observar não é barato no Brasil é um pouco mais caro eu acho que sai a mesma coisa quanto a valores mesmo eu saí da loja postei umas makes de uma pessoa chamada Charlotte Tilbury e aí vocês falaram assim volta lá e compra algo dessa marca porque não tem no Brasil e essa marca é maravilhosa a base é maravilhosa e aí eu fiquei tentada e voltei lá pra comprar essa Charlotte ela me faliu, gente porque as coisas dela é muito caro e aí eu comprei o Glow que é tipo um iluminador porque eu testei eu achei a coisa mais linda e eu uso muito iluminador então eu falei assim se for pagar caro eu vou comprar algo que eu realmente uso muito no meu dia a dia então eu foquei no iluminador gente, a embalagem vou abrir aqui pra vocês verem a embalagem dos produtos dela foi 49 dólares tá? 48? foi é, 48 dólares o blush dá até dó de abrir que é... olha isso, gente é muito lindo o iluminador ele é muito lindo nossa, gente agora que eu tô vica eu tô suja aqui, ó eu nem tava vendo isso vocês viram? mas é muito lindo esse iluminador eu fiquei até na dúvida entre dois que eu vi lá e esse muito lindo mesmo nossa, muito lindo e aí pra testar eu peguei um kit muito legal que foi esse kit aqui, ó ele vem com batom em bala lápis de boca batom mesmo líquido e esse outro aqui eu não entendi muito bem o que ele é a gente vai descobrir agora esse aqui foi 49 dólares esse kit, né mas vem vários produtos esse aqui ele fala aqui que é... ah, ele é um ácido tipo assim um hidratante o inlarurônico pillow é um batom também? então é um batom desculpa é um batom e aí vem um... esse batom aqui também é bem bonito a embalagem dele, ó é um batom também aí eu chequei as cores achei as cores bem bonitas e são mini produtos mas em conta, né e aí você consegue testar vários produtos já da marca esse gloss eu achei bem bonito porque ele tem bastante brilho assim, sabe? uh, lindo enfim caríssima a marca mas eu investi mas falaram muito bem da base, né mas eu não comprei talvez eu volte lá pra comprar a base que eu me animei da marca talvez mas assim essas foram as compras da marca que me deixou falida e aí, enfim ganhei de novo mais um sachezinho daquele e eu ganhei ganhei um lencinho também eles estavam dando vários mimos assim, sempre que comprava enfim, gostei essa senhora câmera me deu um susto porque a lente dela como eu falei pra vocês não tava querendo abrir falei, pronto vai ter vlog nesse canal mas aí deu tudo certo eu consegui voltar que ela funcionasse do nada e aí nisso eu fui nessa loja que é a B&B 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 H eu esqueci agora que ela estou travando gente pra comprar na verdade pra ver se eles podiam me ajudar e aí o cara limpou minha lente foi uma gente boa ele limpou minha lente jogou um arzinho pra tirar qualquer pelinho isso nos atendeu super bem depois que a gente falou que era brasileira ele ficou super animada conversando com a gente e aí eu aproveitei pra comprar um cartão de memória porque eu já tava lá e eu comprei um cartão de memória pra minha câmera de 32GB da SanDisk esse aqui ele foi foi bem baratinho viu gente não foi caro não olha isso gente 7 dólares isso aqui no Brasil é mais de 100 reais então valeu muito a pena sabe aí eu comprei porque eu já tava precisando eu queria muito comprar uma bateria extra pra essa câmera porque eu só tenho uma bateria dela eu fico penando um pouco mas ele falou que não tinha a original então eu preferi não comprar ele falou que tinha a genérica e eu não conhecia a genérica não sei se tinha alguma coisa a ver então eu preferi não arriscar não comprar deixei quieto caso vocês estão preparados tem mais coisa aqui agora eu vou mostrar pra vocês as comprinhas do dia de hoje tá lembrando que eu vou avisando vocês que foi de outilete tá e daí a comprinha de hoje foi aqui mesmo em Manhattan a gente foi na Vans pro Gi comprar um tênis tentar encontrar um tênis que ele tinha gostado no outilete e aí a gente encontrou na numeração dele e eu me apaixonei por um tênis porque assim gente na Vans não vale a pena comprar só um tênis você acaba gastando um pouco mais pegando dois porque essa promoção dos 50 do segundo sair por 50% off vale muito a pena e aí ó esse tênis aqui que eu vou mostrar pra vocês lindo gente vocês estão preparadas ele foi bem carinho ele foi 95 dólares e daí com desconto tatatão de 5% 50% na verdade o do Gi saiu com promoção que aí o de menor valor ganha 50% off o do Gi saiu 40 dólares e o meu mais 95 deu 135 dólares dois tênis deu mais ou menos 60 dólares dois pra cada de cada tênis tá gente olha esse Vans ele lembra o Vert né eu achei porque ele lembra bastante o Vert e daí eu peguei essa cor do ele tem um beijinho aqui branco e esse detalhe do Vans aqui preto gente isso aqui é tão confortável ele ficou tão bonito no pé o meu é o número 8 o número 8 aqui nos Estados Unidos ficou bom ficou bem confortável no pé e eu amei gente olha isso aqui maravilhoso saiu por 60 dólares né nem sei quanto custa um desse no Brasil mas deve estar uns 500 por aí o Vans deu uma encarecida né gente a minha compra maior de tudo eu preciso já mostrar que ela já está aqui de lado já estou usando ela hoje eu usei ela o dia todo que foi mais uma bolsinha para coleção comprei lá no Atlete esse esse aqui valeu muito a pena comprar no Atlete bolsinha da Colt gente eu queria muito uma bolsa deles com esse detalhe roxo da cor deles que tem algumas bolsas que eles fazem em coleções com esse roxo em detalhes ou assim igual essa e essa bolsa eu já queria comprar uma bolsa nessa viagem ela já estava meio que planejada na verdade gente ela é muito espaçosa tem todos os meus documentos aqui dinheiro tem meu powerbank cabe celular cabe tudo e aí você consegue usar ela assim atravessado né ou de duas alças assim que fica lindo eu postei um unboxing com mais detalhe dela lá no meu Instagram vocês vão ver lá porque ficou muito linda essa bolsa valeu muito a pena porque a maioria das bolsas na loja da Colt estava com 60% off em cima da etiqueta essa aqui ela saiu 139 dólares com esse desconto no preço geral acho que ela era quase 400 dólares e aí teve desconto que enfim ela saiu 139 dólares gente uma bolsa da Colt dessa no Brasil com certeza eu pagaria uns 1.500 1.800 pra mais eu acho que até mais porque eu vi no brechó desse modelo por 1.100 num brechó que é a etiqueta única sabe a gente deu uma procurada então imaginem maravilhoso bom agora eu acho ah não tem ainda sem ser do Utilete ainda assim no Utilete eu vi um Nike eu me apaixonei gente eu amo tênis né eu uso muito muito mesmo eu prefiro tênis do que outros sapatos sabe tipo um loucacinho assim até vai mas eu tô viciada em tênis eu prefiro mais conforto enfim daí gente eu tô amando as notas né e daí eu comprei um Nike que eu me apaixonei eu achei ele muito diferente aí eu falei assim e eu acho que vou ter que levar eu separei um dinheirinho pra comprar um Nike aqui né que não é barato Nike também aqui esse tênis foi uns 700 reais convertendo ele foi em 140 dólares que é um Nike muito diferente vocês vão ver no Brasil esse tênis chegaria a 1.500 2.000 reais então eu economizei um pouquinho aí né olha isso aqui gente eu não tinha um tênis dessa cor que é um verde deixa eu focar aqui pra ver se vocês conseguem ver olha isso ele é um verde com vermelho aí ele tem esse detalhe aqui na trás a sola verde e ele ficou tão lindo no pé você olha assim verde será que combina gente até a roupa que eu tava na hora combinou ele é muito lindo muito lindo mesmo eu me apaixonei aí eu trouxe esse Nike pra casa eu ia comprar dois Nikes mas como esse aqui eu já deixei um pouquinho aí eu falei assim vai ser só ele mesmo querida e eu comprei três tênis né gente eu vou mostrar o outro que eu comprei esse aqui ele foi 140 dólares aí não teve taxa né por ser do Outlet do New Jersey né que a diferença é que nesse Outlet não tem a taxa que tem em Manhattan que é de 7% quase 7 mais ou menos 7% e em New Jersey pra algumas coisas não tem taxa então no tênis por exemplo não tive nenhuma taxa no valor foi 140 dólares daí eu comprei na Vans mais um tênis que foi que eu falei pra vocês eu comprei três tênis e olha esse aqui gente eu comprei um tênis pro Eden meu sobrinho o primeiro Vans dele olha que gracinha gente de tubarão esse tênis com a promoção de 50% off no segundo par e de menor valor ele saiu 5 dólares 5 dólares no tênis da Vans de criança gente achei um arraso essa promoção e daí eu comprei um pra mim né esse aqui eu não tive muito desconto não eu acho que nem tive desconto nesse tênis lá eu paguei 60 dólares é isso no Brasil isso foi 60 dólares esse tênis lindo perfeito olha isso gente ele tem um saltinho né eu gosto de tênis com saltinho né normalzão o de sempre né só que com um detalhe diferente ele tem esse salto aqui ele ficou lindo no pé e aí eu peguei um pra mim pra treinar pra usar no dia a dia daí lá eu comprei também fui nessa loja chamada Burlington tem aqui também em Nova York eu comprei tanto a daqui quanto a do Outlet eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei em ambas a daqui de Manhattan eu comprei dois desse aqui um é pra dar pra minha irmã que a gente ama essas meias pra usar em casa sabe gente foi sei lá 4 dólares ou 10 dólares não lembro vem 4 pares de meias deixa eu pegar a etiqueta pegar aqui a notinha pra falar pra vocês direitinho na verdade agora que eu vi que teve uma promoção então eu paguei 9,99 nesses dois aqui amei arrasou gente e aí eu comprei um pra minha mãe e um pra mim igual assim pra gente eu achei muito barato vem 4 pares por 9,99 e daí lá mesmo eu comprei um vestido da Calvin Klein já pensando no Natal eu falei assim ah eu vou usar no Natal esse vestido eu vou ter que mandar ajustar porque só tinha esse tamanho eu fiquei apaixonada por ele gente pasme foi 29,99 vestido da Calvin Klein e olha isso aqui olha esse vestido ele tem o detalhe que o símbolo da Calvin Klein do lado o zíper dourado aqui na parte das costas eu só vou ter que ajustar todinho ele né mas eu achei que pelo valor valeu super a pena qual que é esse tamanho? é o tamanho 6 eu não sei como que funciona esse rolê mas eu peguei mesmo assim eu peguei que eu falei nossa vale muito a pena mandar ajustar ele é muito lindo na Burlington do Outlet eu comprei essa leg da Nike que eu achei muito bom o valor dela basicona sabe pra treinar tem muita roupa de academia tem que realmente garimpar porque é muita roupa de academia essa leg foi 19,99 tinha outras cores até dela eu quase peguei mas como lá não dá pra experimentar eu fiquei meio assim e aí eu peguei essa polinha aqui pro meu pai que tava 19,99 que é da Tommy essa polinha assim 19,99 gente uma basiquinha sabe comprei pro meu pai pra dar de presente pra ele achei muito bom o valor a gente pegou pra ele aí eu falei nossa vou pegar pro meu pai também e aí eu comprei pra ele essa polinha também que eu achei que valeu muito a pena por isso que eu gosto muito de ir nessas lojas tipo TJ Maxx Burlington é o pior porque você tem que garimpar mesmo porque é muita roupa nas araras mas você acha muita coisa incrível então vale a pena tirar esse tempinho pra ir nessas lojas sabe vai com calma olha arara por arara o bom é que eles pelo menos arrumam por tamanho então você consegue visualizar onde é esse e ml e vai com calma aí tem a parte do cliente que tem sempre coisas muito incríveis igual esse vídeo da Calma que eu paguei 29,99 que tá nessa parte então tem que tirar um tempinho pra garimpar nessa parte sabe aí eu fui na Primark eu voltei lá eu fui na Primark e não peguei nada e me arrependi e voltamos lá pra eu comprar um negocinho e aí eu acabei comprando algumas coisas que eu vou mostrar agora pra vocês a primeira delas foi esse conjuntinho de pijama pra minha irmã também tava 18 dólares esse conjunto vem a calça vem assim exatamente como tá aqui na imagem ó tá vendo vem a calça e tudo bem que agora vai fazer calor né mas aí ela usa no frio e daí é que o tempo sempre muda né em São Paulo aí eu comprei esse aqui que tava 18 dólares esse conjuntinho esse casaco que foi o que eu me apaixonei e não levei aí eu voltei pra pegar exatamente ele que é esse casaco cinza aqui maravilhoso gente o valor dele incrível 32 dólares dá mais ou menos convertendo 170 dólares eu não pagaria num casaco sobretudo desse mas nem assim em nenhum lugar e nas minhas fast fashion então achei que valeu o investimento já vou usar aqui na viagem que tá frio pra caramba e daí eu comprei esses disquinhos de algodão vale muito a pena foi 75 cento vem 150 não 120 unidades de algodão ó pra tirar a maquiagem sabe aí eu comprei porque eu uso muito e gente eu não trouxe escova de cabelo e eu preciso lavar o cabelo hoje como vocês viram eu tomei muita chuva meu cabelo tá todo nossa ele tava pedindo socorro e aí tinha essa escova que deve ser horrível né mas assim enfim eu peguei essa escova porque ela era barata pra me ajudar a fazer lavar meu cabelo aqui e ela foi 3 dólares por isso que eu comprei porque era era barata e é isso da Primark eu comprei essas duas coisas essa Primark fica no Brooklyn ela fica um pouquinho longe aqui de Manhattan tem que pegar não, tem que pegar o metrô tudo bonitinho né mas não é tão perto assim eu pensei que tinha uma aqui eu jurava que tinha visto uma aqui mas pelo que eu vi não é só lá no Brooklyn mesmo bom essas foram as compinhas até o momento pode ser que eu volte nesse vídeo pra mostrar mais alguma compinha pra vocês eu acho que ainda vai rolar mais alguma coisinha e aí eu vou gravando e depois eu copio esses dois vídeos tá mas é isso um super beijo mas por hoje é isso se eu não voltar um super beijo pra vocês voltei pra mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas agora eu acho que são as últimas gente porque a gente já tá indo embora amanhã aí essas foram até feitas ontem e hoje foi pouquinho perto do que eu já mostrei pra vocês a gente foi na Victoria's Secret e tava tendo uma promoção bem legal aquela que eles sempre fazem 5 blocos você podia pegar bóris ou creme 5 por 30 dólares e aí a gente aproveitou pra pegar algumas coisinhas precisava comprar ainda umas lembrancinhas pro pessoal e realmente fica 30 com a taxa né ficou 32 dólares aqui na verdade 32,66 a Giovanna olhou pra mim e eu falei será que eu falei alguma informação e daí eu peguei aquele berry vanilha eu peguei um pra dar pra minha mãe e esse aqui eu peguei pra mim porque é muito gostoso esse aqui de vanilha deles aí a gente foi sentindo o cheiro de outros aqui tem esse aqui que é esse bem gostoso também aí pegamos mais um berry vanilha que não tem erro e um creme então tava valendo super a pena aí depois vocês me falaram no Instagram que um bóris da Victoria's Secret tá quase 200 reais no Brasil então essa promoção realmente vale super a pena e esse também tem pra lingerie eu acho que eram 3 partes de baixo ou de cima por 35 dólares eu acho ou 30 dólares também falam que são bem legais as lingeries são macias eu toquei assim é que eu não tô precisando mas eu realmente achei bem legal a qualidade daí a outra compra que foi assim bem carinha foi na Ulta a Ulta é muito boa pra visitar porque eles tem algumas marcas de maquiagem que não tem na Cifurra o Morphe o que mais algumas marcas de cabelo também eles são bem assim tem uma variedade surreal de marcas de cabelo então eu passei por lá pra comprar algumas coisinhas eu sabia que eu ia sair com algumas coisas de lá algumas eu queria mas eu vi que não valia a pena tipo base de algumas marcas que eu queria eu achei que tava bem salgado o valor aí eu preferi não comprar e aí eu foquei em itens que ou tem no Brasil e é muito caro e aqui tava valendo a pena ou itens que realmente não tem no Brasil eu achei bem legal esse aqui que é tipo um scrub né que eles falam que é tipo um esfoliante e esse aqui é de vanilha como vocês podem ver eu gosto muito de vanilha esse saiu 7 dólares um potão desse tava hum é bem gostoso mesmo tava em promoção lá tava 10 saiu por 7 teve um desconto de 2 dólares com 25% off aí eu peguei esse aí eu peguei duas paletas de sombra eu ainda não tinha comprado nada de sombra eu acho porque a Morphe vale muito a pena comprar aqui fora é muito barato as paletas aqui a gente sabe que no Brasil é bem caro quando tem né porque geralmente você tem que importar é bem difícil achar você geralmente acha tipo mercado livre dessas coisas né eu fico meio assim quanto a procedência mas tava tinha muita opção de paleta da Morphe por lá vou aproveitar pra abrir aqui pra mostrar pra vocês e ver se não tá nada quebrado também é bom conferir sempre na viagem antes de você voltar abrir a embalagem das coisas pra ver se não tá quebrado nem nada porque você consegue trocar porque eles mexem muito nas coisas aqui eles testam eles pegam eles não tem muito cuidado eu acho sabe e daí eu peguei essa paletinha aqui que é a Solaria gente linda e aí ela é multifuncional você consegue usar ela como sombra ou como blush bronzer e ela tem cores bem neutras do jeito que eu gosto e a pigmentação da paleta da Morphe é maravilhosa né então eu gostei muito essa paletinha tem exatamente as cores que eu gosto tava valendo muito a pena ela saiu essa paleta só pra vocês terem ideia essa era ainda um pouco mais cara tinha paleta por 14 dólares essa aqui foi 18 dólares pra vocês terem ideia eu até pensei será que eu levo mais de uma mas eu falei não vou pegar uma que eu realmente quero assim e investir né comprar mas essa aqui tava muito linda mesmo eles lançaram uma coleção com um influenciador que eu não conheço né mas deve ser bem famoso por aqui deve ser maquiador eu acho e aí ele tava com uns pincéis gente kit de pincéis por 14, 18 dólares tava muito bom o valor mesmo daí eu comprei uma outra paleta de sombra da Too Faced vocês sabem que Too Faced é um pouco mais caro né essa aqui ela tem aquele cheirinho de chocolate né que eles tem algumas paletas deles eu não tenho nenhuma paleta da Too Faced então eu vi essa aqui e eu gosto muito desses tons eu prefiro comprar paletas assim ai não gosto daquela ai vamos variar vamos pegar uma paleta colorida com sombra colorida eu acabo não usando então tem que ser esses tons mais neutros pra eu conseguir usar pigmentação né da Too Faced é maravilhosa essa paleta foi um pouquinho mais cara essa foi 27 dólares mas eu queria muito uma paleta deles e ai eu vi essa achei bem legal é Brown Sugar Cinnamon ó o nome dela gostei bastante e ai de cabelo eu comprei dois itens que eu já tava querendo bastante que era esse aqui eles falam que esse produto é maravilhoso pra tirar o frizz do cabelo ele é tipo um protetor térmico e ai eles falam que deixa o cabelo incrível e vocês confirmaram quando eu postei lá no meu Instagram o pessoal falou nossa cara é maravilhoso compra eu comprei o mini porque ele não é barato eu acho que esse mini esse aqui foi 12 dólares mas ele é caro eu acho que o grande dele é 35 dólares aí eu peguei o mini mesmo porque a ideia não é usar sempre né então eu peguei o mini e ai esse aqui gente é aquele gelzinho de cabelo que você passa é tipo uma cola pro cabelo pra quem faz aqueles coques tá vendo isso aqui dura horrores é muito grande muito grande mesmo e ai esse aqui foi um pouco mais caro esse aqui foi 27 dólares só que eu já vi vendendo no Brasil eu também mercado livre essas coisas eu nunca vi em loja e por 150 por aí deu uns descontinhos comprar aqui mas é bem difícil é mais assim na internet que você encontra da Uta foram essas coisas queria comprar mais coisas não? queria mas ai tipo tava bem carinho algumas coisas não valia a pena igual eu foquei em coisas que eu não encontro facilmente no Brasil e se eu encontro é mais caro né mas essas paletas por exemplo não tem no Brasil então eu foquei em comprar coisas que eu não encontro por lá porque o que eu encontro por lá depois as vezes rola uma promoção né e a gente compra por lá daí na Target a gente foi comprar uns chocolates esses dias e eu amei esse chocolate aqui ó chama Tony gente maravilhoso maravilhoso e ai a gente comprou umas 4 maras esse aqui o tradicional e o de caramelo e esse cada barra foi dependia do do rolê que você gostava eu acho que o normal tradicional foi 6 não desculpa o de caramelo foi 6,69 e o outro normal o verde normal foi 5,39 é um pouquinho mais caro mas nossa vale a pena gente muito gostoso foram essas as últimas compras assim que eu fiz nos últimos dias comparadas com aquelas outras depois delas vieram essas e agora eu acho que é isso porque amanhã a gente tá indo embora e daí eu acho que não vai rolar mais com o tempo porque o dinheiro também já tá acabando né gente e aí eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo assim mais bate pronto de comprinhas que eu acho que eu consigo passar com mais clareza os valores essas coisas eu vou deixar tudo aqui essas notinhas então eu consigo falar com mais clareza os valores pra vocês tá bom então é isso espero que vocês tenham gostado não esqueçam de ver o vlog também eu vou deixar linkado aqui eu fiz um copilado da viagem também mostrei bastante no meu instagram muito mais no meu instagram então é porque é mais ao vivo ali enfim então não esqueçam de ir lá conferir tá bom tchau 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 tchau